Olá pessoal, sejam muito mais que bem-vindos para a segunda temporada do podcast O Que Ninguém Te Conta e eu estou aqui com o ilustríssimo apresentador, Jonathan D. Souza. Tchigunior. E aí, animados? Segunda temporada, estúdio novo. Galera, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu que coloquei, hein? Sim, porque dá pra ver, não repara nos erros não, tá? Não, não dá nem pra ver, tá muito exigente. Tá top. Gente, estúdio novo, tudo novo, cara nova. O que eu posso dizer dessa nova temporada, Jonathan? Que ficou bom, vai ficar bom, tá top. Tá top, né? Por que que mudamos? Porque, fala aí. Bom, nosso Landlord decidiu vender a casa que estávamos morando, tivemos que mudar de casa. A gente já ia mudar antes, né? A gente ia mudar. Tem que mexer tudo no estúdio, blá blá blá, eu não queria, daí acabou que foi postergando. Foi obrigação no final, né? A gente teve que lidar. Ou a gente comprava a casa, era muito caro. Um milhão só? É, não dá, né? Agora não dá. E daí a gente mudou pra essa casa e inicialmente o estúdio, né? Uma garagem, vai ser aqui na garagem. Só que a gente falou, puta, a gente tem que fazer o bagulho ficar sensacional, porque é dentro de uma garagem. Então, a gente investiu mais dinheiro, mais tempo, pra ter certeza que esse novo estúdio ia ficar um milhão de vezes melhor do que o que tava o outro. E cá estamos. Tá um milhão de vezes melhor ou não tá? Nossa opinião. Ah, um milhão não, né? Mas tá bem, tá bem bom. Ó, tá top, gente. Eu fiz um Reels, depois vocês vão lá no nosso Instagram, arroba oque.ninguenteconta, que lá eu coloquei um Reels mostrando tudo por dentro aqui do estúdio. Aqui que vocês não conseguem ver tudo, né? Um passo a passo, né? Mas passo a passo de como que foi a reforma, tudo que a gente fez. E foi eu e o Jonathan mesmo na raça, fomos lá. Mas o Jonathan... Ah, uma galera ajudou, né? Ah, a Gi ajudou. Ah, a Gi fez a cortina e tal. Teve mais gente que ajudou. O André ajudou nas câmeras de novo. Verdade. Todo mundo ajudando. Todo mundo ajudando. Então, muito obrigada aí vocês que estão acompanhando a gente, vocês que estão curtindo aí assistir, ouvir o nosso canal. E se você é novo, acabei de chegar no canal, Clara, sobre o que é esse podcast, O Que Ninguém Te Conta. Basicamente, pra vocês se manterem antenados aí em nosso podcast, a gente chama pessoas que moram aqui na Nova Zelândia e imigrantes que já moraram em outros países, pra contar a história deles, como que é morar fora. Contar coisas da vida deles que eles não contam pra todo mundo. Então, é um espaço aberto pra galera contar o que ninguém te conta. Então, vocês vão ouvir aí muitas histórias bacanas. E dicas, né? De janeiro, é, muitas dicas, muito conteúdo informativo também. Você tem, ah, como que é ser pintor na Nova Zelândia. A gente tem episódio pra isso. Na verdade, não. De pintor não tem, não. Tem sim, você contou já. Ah, bem pouquinho. Tem que fazer um negócio melhorzinho. Não tem melhorzinho, mas a gente tem, tipo, ah, quero trabalhar com isso na Nova Zelândia. Tem médico, tem TI, tem mais coisa que eu não lembro. Tem vários episódios. Mas vai ter melhor e mais top. Vão olhando aí nossos conteúdos, tem muito vídeo bacana e vai ter muito mais. Fala as novidades aí. A agenda de janeiro tá top, né? É, fala as novidades aí. Por quais eu começo? Tem muita novidade. Vamos começar pela agenda de janeiro, que tá top? Primeiro episódio, depois esse, que vocês vão ver com o fisiculturista e bodybuilder aqui. Que é a mesma coisa, né, Brilho? É, um adendo é que não tava pronto aí no estúdio, tá? Então, não tinha isso aqui. A gente não tinha configurado as câmeras ainda. E é o único dia que ele tinha. Então, a gente não poderia ter feito hoje, no caso, que hoje tá pronto no estúdio. Amanhã ele tá indo mudar de cidade. Então, não dá pro cara vir aqui hoje, né? É, então... Mas o vídeo ficou bom, assim. Só vai ter duas câmeras só, porque a do meio ali não ficou muito boa. Então, a gente não vai usar. E agora, nesse vídeo aqui, a gente sentou, ficou horas aqui mexendo em qualidade de câmera, microfone e tudo. Então, esse vídeo aqui vai ser esse padrão aqui pra melhor. Toca aqui. Isso aí, meu... Agora, meu editor não, né? Que agora eu também vou começar a editar, galera. Outra novidade aí do canal, que eu comecei a estudar pra ajudar nas edições. Então, a ideia agora, o que vocês vão esperar? Esse mês de janeiro, a gente tá com uma agenda muito legal. Então, como eu disse, a gente tem o fisiculturista. A gente vai ter sobre investimento aqui nas bolsas da Nova Zelândia. E pra alguém que manja mesmo, né? É, ele tem uma... Ele é um consultor de investimentos, não sei se falar. Não conversamos com ele ainda. Mas vai ter muita coisa legal. A gente vai conversar com o Home Taste, que ele é o dono de um restaurante lá em Oclo. Faz marmitas. Faz marmitas. Bem famosinho. Muito legal, empreendedor. Bem da hora. Com um youtuber também. Tem uma... A Giovana, que trabalha na... Como se chama? Farm? É... Fico com farmácia. Toda vez que eu falo farm... Fazenda. Fazenda. É... Vai contar também um pouco da experiência dela. Então, enfim. Pra essa agenda de janeiro, tá top. A de fevereiro também vai estar mais ainda. Então, esperem que vai ter muito conteúdo bom. Só que o que eu ia falar. Agenda de janeiro, pra esse primeiro mês. A gente vai ter só um vídeo por semana. Por quê? Porque a gente quer criar uma gaveta legal. Pra quando a gente entrar no mês de fevereiro. A gente conseguir ter os dois vídeos por semana. Por que que acontecia antes? A gente tava gravando, tipo, dois, três vídeos por dia. Tava uma loucura. E daí a gente acontecia... Você sabe, domingo. Daí fica uma merda. Perdi a qualidade. Porque a gente já tava cansado. Chegava no terceiro vídeo ali no dia. A gente já tava morto. A gente não queria nem prestar atenção mais na conversa. Então, pra gente não perder qualidade. É um vídeo por dia que a gente tá gravando só. Então, pra isso, a gente precisa ter uma gaveta legal. Pra conseguir postar os dois vídeos por semana. E também teve pandemia. Teve um monte de coisa. A gente perdeu tudo de gaveta. Temporada dois. E aí? Qual que é o Telegram? Tá. Ah, daí eu já falei pra caramba, né? Agora é tua vez. Conta aí do Telegram. Ah, tem coisa que não pode falar ainda, né? Bom, mas o que já temos no Telegram. Temos algumas novidades. Que Telegram é a galera que tá com a gente mesmo. Galera top. A gente conversa lá sobre tudo. Batemos cem membros, hein? Hoje falei sobre minha tatuagem que eu vou fazer. Inclusive, certo que vai ser esse vídeo. Eu já tinha feito. Ou talvez eu tenha morrido de medo e não tenha. Desmaiado. É. Mas a gente conversa sobre tudo. Esses dias conversamos sobre moto. Eles mandam perguntas. A gente responde. Ligamos para um membro lá. Rodrigo. O Rodriguinho. A gente vai ligar pro outro lá. Marcos. Marcos. Que já estamos... Tipo assim, é da hora. A galera lá é mais um... Como que eu posso dizer? Um contato mais... É, um contato mais próximo. E lá temos agora o Gleison. 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 Gleison da Brasil News e a Lia. Isso. Top. E daí eles vão postar notícias em primeira mão lá pra gente. E também tem quem? Cia International, galera. Então assim, Clara. Tô afim de saber. Porque a gente sempre recebe muita pergunta sobre visto. Sobre, ah, como que eu faço? Tenho tal visto. Nananã. Ou, ah, quero ir. Como... Quais são as opções? E a gente não sente na autoridade de falar sobre visto. Nem pode. Porque primeiro a gente não pode. A gente não é profissional da área. E eu não tenho, assim, sei lá, coragem de falar nada pra ninguém do que eles devem fazer ou não. Porque quem sou eu na fila do pão? A gente só fala o que a gente... A gente fez. Vivenciou, né? Vivenciou e a gente conta a experiência das pessoas. Cada um tem a sua, né? Mas seu caso pode ser diferente. E assim, a internet então disponibilizou mensalmente uma reunião no Zoom. Que eles vão estar fazendo lá pelo Telegram. Eles vão mandar o link que vocês vão poder mandar. Perguntas sobre vistos. Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à imigração. Vim pra estudar. Qualquer coisa. Vocês vão poder perguntar nesse Zoom ao vivo. Eles vão te responder. E sabe qual é o melhor? Gratuitamente. E durante a semana eles vão disponibilizar esse Zoom uma vez por mês. Mas vocês também podem ir mandando a pergunta lá no grupo. Que vai ter gente da internet disponível pra responder também. E se for uma dúvida que mais gente tem, Daí eles fazem, é, façam um vídeo mais especial. Ela vai vir aqui, inclusive, né? Galera da Cintanet vai vir aqui também. Então assim, eu acho que isso, a gente tá oferecendo pra vocês gratuitamente, um serviço que é pago e custa caro. Então vocês vão estar recebendo aí. É, tem gente que cobra 250 contas por hora. Por hora, né? E eles vão estar. E às vezes é uma pergunta tão simples que você tem, que nem compensa você pagar tudo isso. A Cintanet vai lá, responde pra vocês e tudo certo. E assim, o melhor. Como eu já disse, é gratuito. A gente responde, a gente conversa, sabe? E é isso. A gente vai criando uma família, um vínculo. Então assim, ó. Todo mundo se ajudar, pô. O QR Code já tá aqui na tela há um tempinho. Mas também tem um link na descrição pra vocês entrarem lá no Telegram. Envia pra galera que tem curiosidade de saber. A Cintanet também trabalha e faz aplicações pra outros países. Então, às vezes você também tem uma dúvida sobre Canadá, Austrália. Eles também podem responder. Então, entra lá, não perca essa oportunidade. Porque foi uma ideia genial, né? Quem teve esse ideia? Foi eu ou você? Fui eu. Verdade. Todas as ideias do Telegram, a ideia principal do Telegram foi minha. Mas toda a resta das ideias foi minha. Tá bom. Brincadeira. A gente tem um trabalho em equipe. E que mais novidade, gente? O que você tá fazendo aí já? Um drink? Ah, você não falou que ia ter brincadeira? A gente vai fazer brincadeirinha. Então, aí tem que tá, né, mais alegria, porque trabalhei, estudei, fui pra brincadeirinha. Também, também trabalhei, quer dizer, estudei só. Olha, isso tá gostoso. Tá gostoso? Ó, o Jonathan misturou aí, pra quem é do contra, misturou o uísque com o energético. É o único jeito que eu consigo tomar. Nossa, eu dei um golão. Toda vez eu... Mas não tá forte, não. Tá forte. Pra quem não bebe, qualquer álcool é forte. Tá acabando, tá na metade já, a gente... E a gente nem bebeu, né? A gente só jogou fora. É. Mas, que mais novidade? Telegram. Eu anotei um monte, que é tanta novidade, gente. Primeiro estúdio novo. Vai ter... É... Vai ter várias coisas. Tem o Telegram. Que mais? Nossa, eu anotei tanta coisa. Peraí que eu tenho que achar aqui agora. Legal. Ah, os vídeos por semana, a gente vai fazer depois, em fevereiro, os dois vídeos. Ah, a gente vai começar a ligar pra membros do Telegram, a gente já ligou pro Rodrigo e deu certo, então... Fazer pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Ligar pro membro do Telegram. E a gente tem um novo quadro também, agora que a gente começou com o Márcio, a gente fez o primeiro episódio com ele, a gente já fez esse quadro, que é de uma roleta. E a gente tem coisas agora do podcast, como vocês podem ver essa camiseta aqui, ó. A gente montou pra nós, ó. Mas, se a galera gostar, a gente vai começar a sortear, a gente vai começar a dar pra galera. Nossa ideia inicial não é vender. Se a galera gostar, se a gente ver que tem muita gente querendo, talvez a gente venda... Tipo, um preço de custo, uma coisa assim, mas nada pra ganhar dinheiro, né? É, não pra ganhar dinheiro, mas tipo, ah, gastamos 15 pila na camiseta, a gente vende por 15 pila, realmente só o valor de custo pra galera ter. Não, tem frete, um monte de coisa, não é assim, né? Ah, não, tem o frete incluso, tô falando. Só, tipo, preço de custo da camiseta. Então, vamos colocar muita taxa, entendeu? Ah, tem chaveiro que a gente pegou lá. Ó, chaveiro que a gente vai dar é chaveiro que vai lá de Queenston, e não é de lojinha de 2 dólares, não. É de uma loja top que tinha lá em cima, lá do... É, foi o cara aquele chaveiro. Do que que era aquele treco? Era do bagulho de skatinho, a gôndola. Gôndola. Então. Bem da hora. Tem adesivo nosso, tem bagulhinho de geladeirinha. Tem adesivo nosso, agora tem camisetas, canecas, agora essa aqui mostra lá. Essa é antiga ainda. Essa é antiga. Mostra nova. Quem tiver pelo, como chama? Pelo YouTube, vai ver, ó. É quase a mesma coisa, só que essa aqui tá mais nítido, assim, ó. E não tá escrito, eu sou o podcaster. Que é só pra nós. Que essa aqui é só porque é podcaster. Mas ficou bem legal. Então, assim, a gente quer sortear, dá pra galera do Telegram, dá pra galera do Instagram. Galera que curte a gente, que tá com vontade de ter essa camiseta, vai poder ter gratuitamente. Que a gente não quer ficar ganhando dinheiro em cima dos outros, não. Vai. E que mais? Não sei, que isso aqui tá comandando aí. Ah, eu acho que por enquanto, gente. Não gostou desse MMS? Não, mas o gosto do Whisky Piss. Do Whisky Piss com MMS. É meio ruimzinho. É, não deve combinar muito, não. Mas, enfim, gente. Estúdio novo, temporada nova. A gente vai voltar com tudo. Ó, mudamos os arms aqui do microfone. Dois, né? Ah, o Correio tá ajudando a gente pra caramba, né? É, o Correio atrasou tudo. Tem novidade aí das comidas brasileiras, que tá vindo bagulho da hora. A gente não pode falar ainda, porque nem chegou. Então, como é que vai ter, né? Então, como que a gente vai mostrar? Mas a gente teve uma parceria aí com... Parceira nova, top. Um parceiro novo aí que vai oferecer coisas, comidinhas brasileiras pra nós. Pra gente também poder sortear, né? Que ele vai dar pros convidados e tudo mais. Então, gente, ó. Só posso falar uma coisa. Tem parada dois. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora. Não, 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 agora escreve agora. Agora, nesse segundo. Tá bom. Não escreveu, ó. Tô de olho. Tá, vai, vai. Eu não gosto dessa enrolação, não. Vai lá. Tá, que mais? Eu não respondi pergunta aí. Aí, a gente... Ah, eu abri lá no Instagram, porque como a gente resolveu fazer esse episódio de última hora, que eu falei, pô, acho que o primeiro episódio tem que mostrar o estúdio, tem que ser pá. Então, a gente resolveu fazer do nada, e eu abri uma caixinha de perguntas pra galera do Instagram mandar. E eu abri a caixinha faz três horas, eu falei, putz, a gente vai ter cinco perguntas. Mandaram muitas perguntas. Então, não sei se a gente ia conseguir responder tudo. Tô com sede, só eu tô falando? Claro, é normal, né? Nossa, tem um bicadinho aqui, nem... Mas é ruim demais, não consigo, não. Também não gosto, mas... Mas aí a gente nem fez um brinde, né? Não tem dois, tem um só. É verdade. Amor, não tá ruim. Tá energético com água, eu botei um pouquinho de nada. Não tá ruim, mas não tá bom. Vixe, tem mais... Nossa, tem muita pergunta. Será que as... A gente pode fazer. Mandaram uma pergunta muito boa, que eu não tinha visto. Caralho, duas pessoas mandaram. O que você andou contando pras pessoas aí? Vai, 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 vai. Tá, vou começar pelas mais... As primeiras. A Underline Daniele mandou. Jonathan. Que eu falei, façam perguntas pro Jonathan também. Qual a raiz quadrada de 144? Ah, deve ser 12, 14, não sei. Deixa eu ver. Quanto é? Não, não, não vale. Não, já dei dois chutes já. Chuta você. 12 ou 14. É. Eu não sei nada de matemática. Então. Eu vou chutar 22. Nossa, 22, velho. Claro que não, velho. Todo mundo me zoando. Gente, sou muito ruim em matemática. Cadê a porra das calculadoras? E minha mãe, ela é formada em matemática. Ó, 12 vezes 12, 144. De primeira, eu falei 12 ou 14? Nossa, meu gênio. Eu falei o dobro. Tá certo, era 400 e pouco, né? Sou muito ruim. Tá. O Lposamai NZ mandou. Para o Jota. Por que tudo junto se escreve separado? E separado se escreve tudo junto? Ah, quem inventou a língua portuguesa aí, né? Tô irmão mandou a melhor. Jonas 77. Como foi a experiência de cagar em outro país? É diferente? Já começa que é diferente já, porque foi a melhor cagada que eu já dei. Foi quando eu cheguei do aeroporto, 23 horas de viagem. E cagou. E não sabia se entrar, né? Entrei de turistão. Vai saber se ele já ia me tacar ali. Tava quase nas calças pra você ir fazer uma ingressão. No aeroporto não consegui, fiquei trancadinha ali. Aí cheguei na casa do amigo meu, lá no apartamento dele. Primeira coisa que eu fiz. Já fui direto pro banheiro já. Daí tipo, nossa, velho, tô cagando em óculos. Daí tomei um banho, tipo, aquele melhor banho que tem. Imagina, é 23 horas de viagem. Cagou ainda. Fuso horário. É o kit completo. Delícia. Top. E champuzinho gringo, né? Que aí eu peguei os dele, né? Lógico. Não abri minha mão, não. É burro. Ah, agora aqui a galera já começou a fazer uma pergunta mais técnica, que talvez eu não saiba responder. A BK Conceição mandou. Vocês sabem como é o mercado para a área ambiental? Eu sou bióloga. Nós não temos a mínima ideia. Eu, quando eu cheguei aqui, eu conheci um cara, até esqueci o nome dele agora. A gente virou bem amigo. Ele trabalhava com isso no Brasil, veio pra cá. Ele, de estudante, ele trabalhava nessa área. E uma coisa que ele fazia também, ele trabalhava do Brasil aqui, se eu não me engano. E ele tava com proposta de trabalho pra vir pra cá, só que ele tem muita experiência, o cara é bem encarnado. E ele teve proposta lá do Brasil pra vir pra cá. Caramba. Eu acho que ele tá vindo. Bem requisitada. Olha, a BK Conceição, não sei o seu nome, deixa eu abrir teu Instagram aqui pra ver, talvez. Bruna. Bruna Conceição, eu vou dar uma olhada, eu vou colocar nos grupos dos brasileiros, se você mora aqui na Nova Zelândia, ou conhece alguém que é biólogo dessa área ambiental, falar pra mandar uma mensagem pra nós, a gente vai tentar achar alguém pra fazer um episódio que eu acho bem legal. Adoro o tema. Pegar um tema, assim, de profissão. É, Douglas Galisteu mandou, o que acontece com a pessoa que toma mais de oito energéticos? Mais de oito, não sei, eu tomei oito, fiquei, meu Deus do céu. Conta essa história, foi muito boa. O que é que eu gosto? Ah, não, muito grande. Não, só vou resumir, a gente tava na fogueira. Não, a gente foi acampar de ano novo, aí teve barraca, um monte de coisa, e a gente teve a ideia top. De fazer uma fogueira. De fazer uma fogueira de ano novo. Achando que era criativo, chegamos na praia. Aí tinha 30 pessoas fazendo. Daí, o Jonathan tava tomando energético. E eu não parei, eu levei doze energéticos, e eu tomei oito só aquela noite. Oito não, eu acho que foi uns seis. Daí, por que você falou aquilo? Acho que a galera tava querendo ir embora, você falou, não, eu não vou conseguir dormir, eu tomei oito energético, eu tô tremendo. Uma galera querendo ir embora, uma galera querendo ficar, daí vocês decidam, né, porque daí eu tenho que entrar num, tentar entrar num modo ali que eu vou conseguir dormir. Eu tomei oito energético, não vou dormir, não. Não dormir até agora. Mas não tem graça falando, amor, só pra gente, legal. Ah, mas também alguém riu. Não, não tem como rir. A GK, nossa, gente, Gi, a Giovana, que inclusive é a minha aqui que eu comentei, que trabalha na farm, ela mandou, fala, falam pessoas que moram na Nova Zandia com conteúdo legal. Giovana é um grande exemplo, se você quer saber como é trabalhar numa farm, fala de novo, fazenda. Fazenda. É, tenho curiosidade, sabe, ela é super gente boa, super engraçada, conteúdo bem engraçado, e também bem informativo. Tem o Mochilar Eu Preciso, que é muito bom também. Instagram deles é muito bom. Instagram deles é muito bom. Eles levam uma vida, tipo assim, da hora, aventureira, pá. É, moram em van, moram com uma galera, também trabalham em vários, rosto, eu ponho. Tô se namorado em quarto. Várias farms, é muito bom o conteúdo deles. Tem a Ju. Tem a Ju, a Ju é maravilhosa, tem, os conteúdos delas são mais relacionados pro YouTube, né, o Mochilar Eu Preciso, eles também têm canal no YouTube, mas... O Instagram é maior. O Instagram é maior e é muito bom. E a Ju também. Só que a Ju, eu vou deixar o link de todos eles, se vocês querem saber mais conteúdo sobre a Nova Zelândia, a Ju é bem editada, os vídeos dela, tem muito conteúdo informativo, de visto também tem, é, conteúdo de viagem, é, edição, as câmeras, é sensacional. Tem que falar. E, tá. Ah, deve ter outras aí que a gente não lembra agora, né? Desculpa se a gente não falou. eu vou deixar todos que a gente sabe, depois aqui na descrição, mas o que eu tô em mente agora são esses. É, quando pretendem ir para o Brasil? De férias? Ixi. Ah, ano que vem, esse ano, né, provavelmente a gente vai trazer nossas mães. E o pai, né? E o pai, né? Eu queria trazer meus irmãos também, mas daí dá muita grana, né? Ah, tá doido, né? E quem que vai ficar com os cachorros, quem que vai, né? O teu irmão tem que vir pra estudar. Ano que vem. E daí, talvez, quem sabe, a gente, dependendo de como a gente tiver a nossa situação financeira, a gente consiga ir também no final do ano. Não, não dá, né, minhas duas férias, já tirei uma agora. Talvez só ano que vem. Ah, vamos falar o que eu penso sobre a ir ao Brasil de férias. Eu prefiro, como entre aspas, eu conheço o Brasil e meus pais não conhecem aqui, então é muito mais vantajoso eu gastar mesmo tanto de grana e trazer lá de casa, do Brasil, que nunca, mal e mal, eles saíram lá de Joinville, pra cá, além deles conhecerem onde que a gente mora, como que é esse país aqui e tal, vivenciar a cultura, viajar por aí, é legal pra caramba o país. Ah, e também assistir o nosso casamento, né? É verdade, a gente tá querendo casar, a gente não, né? Nossa, cuzão, não quero mais também, fica solteiro aí. Tá. Só colocou esse bigodinho de cafajete, ó esse bigodinho, gente, que a gente vestiu pelo YouTube. E tem um óculosinho daqueles lá, pá. Nossa, fica horrível com esse bigode. Hoje eu vou raspar já. É, por favor, fica com cara de pata. Tá, vai, vai, vai. Tá, qual o pior trabalho que tiveram aqui na Nova Zelândia e o melhor? Isso é uma ótima pergunta, inclusive. O meu pior foi o cara que me logrou, levou uns 10 mil dólares aí, não pagou minhas duas férias, né, a primeira empresa, não foi culpa dele, mas a empresa fechou, daí ele comprou a empresa, daí trabalhei pra ele, no começo era bonitinho, aumentou o salário, tudo, foi melhorando, mas no final, eu não sei se ele não conseguiu dar conta, pessoal saindo, muito trampo, foi se perdendo, aí no final, ele parou de pagar e faliu de novo, daí eu perdi os da empresa primeira, né, e da segunda. Uns 10 milzinhos. E o melhor? Eu tô agora. O pior, eu acho, foi aquele café que eu trabalhei com um indiano, que ele era extremamente grosso, a esposa dele era muito grossa, me tratavam muito mal, eu trabalhei lá, tipo, três semanas, e eu tenho uma tatuagem nas costas, daí tava muito calor. Eles eram de algum país, que num muçulmano assim, Não, eles eram indianos, os dois indianos. E daí eu tava com uma blusa que cobria, tipo, ela não era decotada. Mas ela ficava com, não tinha bem, não, não tinha não? Você falou uma vez. Não, ela era indiana. E daí eu tava com uma blusa que, tipo, não tava decotada nada, só que atrás mostrava um pouco minha tatuagem, tipo, não toda, só um pedaço. E tava, tipo, um calor de 30 graus. Ela falou, não, põe o casaco, que eu não quero que ninguém veja sua tatuagem, porque isso é desrespeitoso. E daí, se eu chegava pro cliente, eu falava assim, hi there, que é uma coisa normal aqui, ele falava assim, você não sabe inglês, there é pra isso, aquilo, daí ficava, tipo, me tratava que nem cocô, eu limpando as mesas, gritava comigo na frente dos clientes, eu saí de lá chorando umas duas vezes, e daí eu achei outro trabalho, ele me seguiu até meu outro trabalho. Você foi fazendo entrevista, uma coisa assim, não foi? Não, eu tava trabalhando, eu trabalhava nesse café, e trabalhava no shopping. E daí, eu não fui trabalhar no café, ele me chamou pra ir trabalhar, eu falei que eu não podia, e ele me seguiu pra ver onde eu ia, porque que eu não podia trabalhar lá, e me seguiu até a loja que eu trabalhava. E daí, quando eu cheguei, ele tava na frente da vitrine, daí eu mandei um e-mail falando que eu não ia mais voltar pro trabalho, e que se ele me seguisse de novo, eu ia chamar a polícia. O Jonathan ficou mal bravo também, na época. Ah, eu fui atrás, né, fui lá te buscar, fiquei não conseguindo achar ele. É, o cara era um cocô, louco. E o melhor é que eu tô agora, eu e se sique, acho que é tipo, em quesito, o trabalho, é bem monótono, se fica fazendo a mesma coisa toda hora, mas é flexível, eu trabalho três dias em casa, e tal, e tal, então, eu gosto bastante. Tá, próxima. Qual a melhor parte de ter cachorro e a pior? A melhor parte é o companheirismo. É, acho que, nossa vida mudou muito. Agora tá aqui de baixo, fica a gente aqui. Quietinho. Eu acho que a melhor parte é ter, você chegar do trabalho, ter alguém pra, tipo, alguém, né, é o nosso filhinho, pra receber a gente, a alegria, o companheirismo, tal. Eu acho que a pior, não existe pior parte, na minha opinião, porque tudo é adaptável, é difícil falar com a pior parte de ter filho, tipo, você ter um filho já é uma benção, não tem como ser pior, mas eu acho que a maior dificuldade, dizendo assim, seria achar a casa aqui, que é mais complicado, mas isso nunca foi um problema, assim, pra nós, que a gente mora na van, mas a gente não fica sem ele, então. Ah, tem, né, viajar pra outro país, com esse tempo, tem que achar alguém de confiança, ou pagar pra alguma coisa, então, tem umas dificuldades, mas nada que impeça, nada que deixe de ser. O amor que a gente recebe dele é... É. Único. É. Tá, nossa, tem muita pergunta, vou escolher agora umas melhores aqui. Depois você lembra as outras, pra gente fazer de novo, outro dia. Tem algum site, ou aplica... Ah, o Ygor... Ah, Igor. Nossa. Igor Silva.01, tem algum site, aplicativo, com as trilhas, cachoeiras e atrações da Nova Zelândia. All Trails. A-L-L-T-R-A-I-L-S. All, né, de todos, Trails, de Trail... De trilha, né, Trail. É, é isso aí. E esse que também dá pra ver da Camper... Não, esse é Camper Mate, que é pra quem tem Campervan, e quer saber quais campings você pode ficar, tem camping gratuito e tal, bem da hora. Mas é All Trails. É mais, assim, pra trilha de a pé, né? Eu queria que ele tivesse um de bike. Mas esse de All Trails também tem bike, mas... Basicamente, todos de a pé você faz de bike, né? Só que tem alguns que não pode. Tá, Naone mandou. O que vocês gostariam de explorar mais no país? Ele é sua, né? Ele é sua. A gente só vai pra Quinston e Cratchit. Eu já vim de lá, parando, mas foi... Vai fazer uma viagem de Campervan pela Ilha Su, eu curti. Angélica Anjos91 mandou. Por que escolher a Nova Zelândia? De como surgiu a ideia de morar fora? A gente já falou bastante sobre isso. Mas eu escolhi a Nova Zelândia, a princípio eu queria Canadá, daí eu fui numa feira de intercâmbio, e teve uma palestra sobre a Nova Zelândia, e eu tava lá, tô aqui, eu assisti, me apaixonei pela Nova Zelândia, e acabei vindo pra cá, sempre tive vontade de morar fora, e juntou o tio agradável. E pro John você também já falou, mas pode falar. Ah, eu basicamente foi um antigo chefe, que ele falou sobre isso daqui, eu queria já meio que vazar do Brasil, já tava meio pensando, aí ele falou sobre isso daqui, daí eu fiquei entre Nova Zelândia e Austrália, e aí... Não, Austrália. Austrália, meio. E aí eu peguei, comecei a pesquisar, comprei a passagem, vendi carro, moto, televisão não, mais algumas coisinhas, basei. E cá está você, quanto tempo? Seis anos. Fazer seis anos aqui, menos de um mês. É isso. Marquinhos Brás, por que a laranja, a fruta, se chama laranja, e o limão não se chama verde? Porque... Não sei. Talvez, eles não tinham nome pra pôr na laranja, da cor, né? É. Ah, isso aqui, ó, é parecido, né? Bota a laranja. Acabou a criatividade deles, e ele falou, põe a laranja. Tipo Apple, por que não é roxo? Roxa. R.g.santana, ouvi dizer que o John Takut puxaram ferro, e tomaram umas paradinhas pra ficar forte, verdade ou falo. Top. Quem foi que falou? Não sei, não conheço, é R.g.santana. Não sei, não conheço. Mas é, tem que tomar ali, tem creatina, creatina, glutamina, whey protein, Isaac Sanchos. John, você vai competir esse ano no bodybuilder? Quem que falou? O Isaac, o Aquaman. Ah, talvez, hein, agora que a gente tá com... É, o fisiculturista me animou, falou que em um ano eu tô com corpo pra pôr, pra biquíni. Você tem mais... Como que é? Mais futuro. Eu já tô velho, mas vou tentar. Ah, eu tenho vontade de não porque eu falar que eu quero competir, mas só pra eu ver o melhor do meu shape. Só pra eu me desafiar, tipo, será que eu consigo chegar no palco? É, mas precisa de um puxão de orelha, né, porque, né? Ah, eu sei, ele briga muito comigo. Não, não é brigar, você fala um bagulho e no outro dia tá totalmente diferente? Oxi, calma. Ou você fala no fã? Pera, tem mais perguntas, eu acho que uma galera forçarem no Telegram hoje. Ah, eles mandaram mais? Seguindo a lógica, Jonathan, o João mandou, seguindo a lógica, Jonathan, por que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Boa pergunta. Talvez em inglês não seja isso, né? Wear, tá ligado? Nossa, foi a pergunta mais difícil aqui, já não sei responder. Tá, o João também mandou. E calça você também wear, né? Wearing. Wearing. E tênis. é. Tô brincando, não sei. Acho que é wear, tudo wear, né? Acho que é. Então, é uma palavra só, talvez, a gente não tem certeza. Mas é uma palavra só e no Brasil a gente fez duas, não sei por quê. Calça, vou caçar a calça, é complicado. Tipo jeans, pants, long pants. Se vocês souberem a resposta, comece aí embaixo. Vai, vai. O João também mandou algumas perguntas mais técnicas aqui. Deixa eu pegar meu livro. Pra explicar sobre carteira de habilitação, custo, tempo pra tirar, quais categorias existem, tudo mais. A gente teria que pesquisar e fazer um vídeo específico, sobre isso, porque faz tempo que a gente fez e provavelmente os valores mudaram, muita coisa mudou. Então, eu topo a gente fazer um vídeo sobre carteira, habilitação aqui no país, mas, mais pra frente, pra gente ter como pesquisar e passar tudo certinho pra vocês. mas, basicamente, se tem a carteira no Brasil, é mais fácil. Tá. Depois que as baladas fecham, acontece os after parties ou o pessoal normalmente tá tudo bêbado e cada um vai pras suas casas. Na época que eu ia em balada, que eu tava solteiro, era duas da manhã e tá todo mundo embora já. As baladas aqui são bem fracas e a galera já chega bêbada. Tipo, nove da noite, só tá todo mundo bêbado, dando tempo até e vomitar na rua. E eles tiram, né, se tem inseguranças andando, assim, se realmente eles te viram, eles botam uma terninha na tua cara, assim, já te puxam, não tem nem conversa, puxam pra fora. Literalmente, só jogam pra fora e isso não entra mais, né. E uma vez eu vi uma briga que veio uns quatro carros da polícia, os caras estavam realmente brigando dentro da balada, eles tiraram eles fora e lá fora a polícia não fez nada, só pediu pra eles pararem, aí foi cada um pra um lado e acabou, a polícia vazou. Tipo GTA. Tipo, tá ligado? Vem uma estrela? Sim. Sim. De onde vem a vontade de ter uma campervan? Até que eu falo a minha? Por que tu não tem muita vontade, né? Ah, como é mentiroso hoje. Eu tava lá no Brasil e a gente falava vamos ter uma campervan, dois cachorros, setenta filhas. Ah, eu... eu acho que pra que isso é tão comum, lá no Brasil também. Não, no Brasil eu não via isso, não. Mas quando eu vim pra cá eu via muita campervan e deu aquela estima que a gente tinha mais comum, né? Porque é baratinha, três mil por aí, já consegue dormir dentro, viajar e tal. E eu achava da hora, tipo assim, ir pra um canto, pá, ver as estrelas, tipo a luz do oceano. Vamos contar que a gente vê até? Tá. E... E sei lá, eu acho da hora. Só que a nossa ainda tá no meio termo ali, já tem painel solar, tem umas coisinhas que facilitam, mas... Essa é a terceira vã que a gente tem, né? Não, a segunda. Estima é essa. E... Agora a próxima já vai ser... Não, essa daí a gente vai ficar mais um tempo, mas a próxima já tem que ser, tipo, high ceiling. A nossa já é long wheel based, né? Tipo, mais... Como é que é? Mais longa. E... Mas basicamente veio olhando os outros e como eu gosto de viajar, é da hora demais, assim, tipo, você pega o Campermate, que é um aplicativo, vai, vou pra Coromandel. Aí, no caminho dele, o mapa, assim, ele, de certo, usa a base de dados do Google Maps, você vê onde você quer parar, vê se é de graça ou não, aí, geralmente, tem lá algumas vagas pra Campervan, você estaciona, se o teu set of them for self-contained, que é cumprir algumas regrinhas lá, que é ter água na van, essa água dele tem que ter um disposable, que é uma água que sai da torneira por baixo, assim, e fica lá, depois você joga fora, tem que ter um piniquinho. E basicamente é isso. Cozinha é obrigatória? Não, cozinha acho que não é obrigatório, mas tem que ter, né? Mas eu acho que o obrigatório é só as coisas de água e pinico. E é da hora você, tipo, parar num lugar qualquer, assim, entre aspas, né, que possa parar a Campervan e dormir lá. Da hora, eu acho da hora. E aqui é muito comum, a galera faz muito isso, tipo, pra viajar a Nova Zelândia, porque aqui é fácil você viajar pela Nova Zelândia, e a Nova Zelândia já é feita pra esse tipo de turismo, né? Então tem muito lugar que dá pra você parar só a Campervan, e é preparado, e o valor é muito bom, assim, se você for pagar, não é caro. A gente ficou num puta camping legal por um preço da hora, então, tipo... Ah, mas lá não... Tipo, lá tinha mais aquelas caravans, como que é? Caravan. Caravan e motorhome, né, que eles são gigantão. Aí já é dinheiro pra caramba. É outro level, né? Mas foi muito legal, a gente ficou vendo estrelas, fazendo fogueira, a gente até viu uns extraterrestres. É, né? A gente não tem certeza, mas eu sim. Era estranho. Algo estranho no céu. Mas é isso, acabou as perguntas, tem muitas repetidas que a gente já respondeu 70 vezes, você quer que eu faça ou não precisa? Não sei. Deixa eu ver aqui. É... Ah, eu não tô na ordem, que eu pulei as que eu achei que a gente já tinha respondido, mas... É, se não fosse a Nova Zelândia, qual país seria? A gente já falou. Venezuela. Austrália. É... O que você mudaria no país se você pudesse? Vai, essa vai ser a última. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a única coisa que eu mudaria, que era aberto antigamente, aí uns 5 anos atrás, era poder trazer os pais. Mas eles fecharam porque vinha galerosa aí, né? Pegava a residência e trazia os pais, que não está nada de errado nisso, né? Sim. Mas pro governo atrai muito custo, né? Então é complicado, mas... Eu acho que talvez... Acho que, pelo que eu lembro, que o Jonathan lá, ele aplicou, tinha que ter salário bom, tinha que ter umas coisinhas lá, uns pré-requisitos, né? Então, sei lá, aumenta esses pré-requisitos aí, mas libera de novo, sabe? Porque é complicado, fica longe dos pais, família. Pensando assim, acho que eu mudaria isso também. Eu ia falar sobre, tipo, os vistos de estudante e tal, das 20 horas. Eu acho que vai ficar pior ainda. É, mas eu acho que eu mudaria isso mesmo, poderia trazer família. É, pro futuro eles vão cortar isso aí, vai ficar igual uma, sei lá, outros países que não tem. É, mas ele já, por exemplo, teve a pandemia aqui agora, fodeu tudo, porque economicamente falando, a gente, os migrantes que mantêm o país, e daí, o que eles fizeram? Tiveram que dar residência pra gerar, porque senão, todo mundo ia embora. Então, eu acho muito difícil eles fecharem as portas pros estudantes, porque isso é a maior fonte. Mas não é fechar a porta, sabe? É pra vir realmente quem tem grana, pra se manter. Então, mas dificultar muito, meu. É que 20 horas é muito pouco também, né? E eles são a base do turismo, porque a pessoa que vem pra estudar, ela estuda, e ela gasta dinheiro, ela viaja pela Nova Zelândia, ela, tipo, alimenta o turismo, entendeu? Então, e ela banca as escolas de inglês, estarem abertas, que também banca funcionários, e tal, tal, tal. Então, acho muito difícil. Só se forem muito burros. Ah, vai ser bem. Mas é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu disse, a gente tem vários vídeos, e vai ter muita coisa legal. A gente tem lá no Spotify também, se você estiver pelo YouTube, quiser, ah, tô afim de ouvir só, tem o Spotify. Nosso Instagram, arroba, ok.ninguenteconta. Entra lá. A gente responde todo mundo, mesmo no direct. Se vocês quiserem, entra lá de novo, vou falar no grupo do Telegram, pra ficar por dentro, pra gente conversar lá também. Mandem fotos, sem ser nus. Por que não? Funny, funny. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aqui. Comenta aí embaixo se vocês gostaram, gostaram do estúdio. É, gostaram do estúdio, da camisa. Qualidade melhorou? Manda aí, vocês acharam que a qualidade das câmeras, a iluminação ficou melhor? Eu acho que essa luz aqui tá muito amarela em cima de mim. Talvez a gente tenha. Eu vou ter que meter um papel, alguma coisa lá. É, então a gente deu uma mudada. Mas comenta aí o que vocês acharam, estão felizes? Se curtiram a camiseta, se valeria a pena a gente ter mais aí pra sortear. O que vocês acharam? Tô curiosa pra saber. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. E é nóis. Curte, comenta, compartilha com a galera. Vamos ajudar a gente a crescer esse canal pra gente continuar melhorando, continuar passando informação. Que é o nosso gol, é esse, sabe? Ajudar a galera. E é isso. Isso aí, rapaziada. É nóis. É nóis. Obrigada por terem assistido até aqui. Falou! Woo! others Transcrição e Legendas Pedro Negri